E aí, Charson, tá barulhando a concorrência? Aê, maloqueiro! Era distante pra nós ser rico, tá ligado? Só que nós entendeu, truta, que... A vida, ela não é um morango. Levanta, pega sua cruz e anda, falou? Era distante ser rico, porém já imaginava Problemático um pouco, porém o olho já brilhava no colo Era só malante, várias paradas arriscadas E pra neurose de bonde nós gasto embalada Já faz uma cota que a cunhada embaça, não tá superada, papo quente Não deixa meu pivete, me liga a sete, querendo atacar minha mente Mas prefiro a paz do que razão, na esquina custa tudo é só perdão Se a polícia para, é uma hora de quadro, a todas tem cara de ladrão Mas na linha de atrás da retina de cada um Tem uma história de tanto ontem, que eu me recordo Por isso hoje o bonde marado, na paixão lógico no meio do sofrimento Quem tá de fora sofrido, não entende Quem tá chorando, se entram com o movimento Aí a massa vem com o lenço e te mente Nós vamos barulhar, debaixar dos problemas Do dedo pro alto, no meio do pole Ei, Cherson, tá barulhando a concorrência